Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, dica muito bacana, muito boa e importante para você, exatamente por isso você está aqui nesse vídeo, porque você quer saber como resolver um bug ou você deve estar achando que deu algum bug com o teu WhatsApp, bugou tudo, não está mais recebendo mensagens, parou, travou, vamos ver como resolver essa situação agora mesmo, até porque isso já aconteceu comigo também, então eu vou deixar essa dica, eu vou compartilhar com você e tentar ter ajudado a melhor forma para que você consiga resolver isso, por isso eu já peço sua participação, conseguiu resolver, foi uma ajuda importante para você, comenta na descrição do vídeo, tá ok? Vamos lá então, eu vou mostrar para você como resolver essa situação. Chegou agora aqui no vídeo, olha só, se você tem interesse em marketing digital, redes sociais, renda extra, quer saber como ganhar dinheiro trabalhando em casa, melhor forma possível, então você deve se inscrever aqui no canal, se faz sentido, sobre esses assuntos, se você tem interesse, gosta, se inscreve aqui no canal, até porque se você se inscreve, deixa um like, você ajuda esse canal a crescer cada vez mais, tá? Vou passar essa informação, eu vou te ajudar, então, a única coisa que eu te peço é dar uma forcinha aqui para o canal também, tá? Vamos lá, vou pegar meu celular para mim, explicar um pouquinho para você o que acontece e como resolver também essa sua situação, tá? Que com certeza está incomodando muito, tá? Vou colocar para gravar a tela agora aqui. Pessoal, meu celular está aqui do lado já, para mim, eu vou explicar para você a situação, você abriu teu WhatsApp e você puxa para cima, puxa para baixo, mas não recebe mensagem. As pessoas às vezes falam, ó, enviei mensagem, mas você não recebeu, você não recebe mensagem, tá? E tenta enviar mensagem, elas não são enviadas, tá? Você não consegue mais enviar, não consegue receber, tá? É um caos, tá? E você, com certeza, fica aí assustado, porque o WhatsApp é uma ferramenta muito importante que está na mão de todo mundo e você todo dia acaba utilizando. Olha só, faça um teste. Primeira coisa, faça um teste. Vai ali no teu WhatsApp Web. Vou mostrar aqui para você aqui, ó. No WhatsApp Web, tá? Você vai lá, tem ele aberto ali, ó. Você vê, tenta, envia uma mensagem, abre ali o WhatsApp Web, faz a conexão, conecta com o teu WhatsApp, faz um teste. Tenta enviar a mensagem pelo WhatsApp Web. Ela foi, tá enviando pelo WhatsApp Web, tá recebendo as mensagens no WhatsApp Web, tá funcionando só no teu celular que não tá? Tudo bem. Então, cortou aqui. Então, seguinte, o que tu vai fazer? Lá no teu aparelho, o que que tá acontecendo com ele é que sobrecarregou muitas mensagens. Ele tá bugado mesmo, como diz. Mas como que você vai resolver isso? Simplesmente, você vai lá nos três risquinhos, lá em cima, no topo, tá? Três risquinhos lá em cima. Vai abrir aqui. Você vem aqui em configurações e vai procurar por mensagens, tá? A gente vai resolver essa situação aqui. Você vai ter que fazer o seguinte. Aqui, lá embaixo, roda até lá embaixo. Vem aqui em histórico de mensagens, tá? Lá em histórico de mensagens, pessoal, o importante seria você clicar em apagar todas as mensagens. Observação. Perceba que você vai apagar todas as suas mensagens. Então, ou seja, se tem mensagens importantes, tem anotações, tem alguma coisa que você não pode perder aí, reveja se você realmente quer apagar tudo isso. Essa é uma opção pra você resolver essa situação, tá? Em alguns casos, quando você clicar em apagar todas as mensagens, vai demorar muito, mas muito tempo mesmo pra ele eliminar tudo. Se você tentar fazer esse primeiro passo, faz isso. Que é o mais importante e ideal. Pra limpar tudo o armazenamento de conversas aí no teu WhatsApp, tá? Limpa, clica aqui nessa última opção, apagar todas as mensagens. Tá demorando demais, passou um dia aí, praticamente, e você não conseguiu limpar tudo. Tudo bem, reinicia teu celular, desculpa, teu celular, reinicia ele. Volta aqui e vai limpar todas as conversas, que é uma opção mais rápida, tá? Ele vai limpar todas as conversas. Depois que ele limpar todas as conversas, o mais importante aqui é apagar todas as conversas e limpar todas as conversas. Arquivar conversas, isso não esquece, exportar muito menos. Limpar todas as conversas, clica ali e aguarda. Deixa ele ali, bó e lá do lado, deixa ele fazer toda a limpeza dele. Depois que ele limpou tudo, reinicia teu celular e ok. É para estar tudo 100%, você vai começar, vai voltar a receber as mensagens e vai continuar a enviar mensagens também. Teu celular, seu WhatsApp, no caso, não tem problema no celular, tá? É no teu WhatsApp, vai voltar tudo normal. Outro teste que você pode fazer é o seguinte, tá? Deixa eu fechar aqui. Outro teste que você pode fazer é o seguinte, você tem o WhatsApp normal, se você não tiver, baixa, tá? Isso serve para o WhatsApp normal também. Fiz no Business, tá? Que é um WhatsApp de trabalho, mas no WhatsApp normal também pode acontecer isso e o procedimento para resolver é a mesma coisa, tá? Se você tem o WhatsApp normal e deu esse problema nele, baixa o WhatsApp Business e faça esse teste também. Mas se não quer baixar e quer fazer um teste direto para tirar a prova, acessa seu WhatsApp no computador, no navegador, WhatsApp Web, veja lá. Se está recebendo mensagem enviando pela web, esse é o problema, está sobrecarregado o teu WhatsApp. Aí simplesmente vai lá, clica ali, faz aquele procedimento que eu mostrei e vai resolver, tá? Espero que você tenha entendido, tá? Qualquer coisa, deixa na descrição do vídeo aí, gente. Vai estar sempre podendo responder à medida do possível aí para ajudar cada um de vocês, tá? Se a dica foi importante, se a dica foi legal e se a dica te ajudou, só peço um like nesse vídeozinho aí, tá? Deixa um like aí e também compartilha o vídeo porque também vai ter com certeza muitas outras pessoas com esse mesmo problema. Até porque a gente passa muito tempo digitando, digitando aí no WhatsApp e chega um momento que ele buga mesmo, tá? Então compartilha aí para que outras pessoas também saibam e consigam resolver esse problema, tá? E se inscreve aí no canal porque logo mais tem outros vídeos muito interessantes e importantes para você também. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.